Depois do melhor tal e anti-police ou narrar um apresentado por Carlo Conti na sexta-feira, 30 de setembro, Viola Comilmar está de volta às telas com dois novos episódios na sexta-feira, 7 de outubro. Os dois primeiros episódios da ficção policial leve, estrelado por Cayman e Francesca Chilmi, foram assistidos por 3.403.000 espectadores com uma participação de 20,41%. Definitivamente um resultado de orgulho para a Mediaset, que deixou claro que se concentra na série de TV dirigida por Francesco Vicarillo e é inspirada no romance de Shimona Tanzini. Agora, os fãs aguardam o lançamento de novos episódios para descobrir como se desenvolverá a relação entre o inspetor-chefe de polícia Francesco Demir, interpretado pela estrela turca, e Viola Vitale, jornalista da Sicília Web News. Miss Itália, Valeria Fabrizi, Dedicação a Cayman e Francesca Chilmi. Viola Comilmar recebeu um feedback positivo não apenas de telespectadores e críticos, mas também de nomes conhecidos do mundo do entretenimento. É o caso de Valeria Fabrizi, atriz de sede e o A.T.E.S. rival da edição anterior do Dancing with T.Stars. Fabrizi reconheceu e apreciou as habilidades de atuação de Francesca Chilmi no conjunto de ficção publicado na Rayuno, assim como a própria Canhamã, que foi atriz convidada em um episódio da série. Em sua conta no Instagram, Valeria Fabrizi, acompanhada da atriz turca, postou uma foto de Deus nos ajude no set. Estou feliz pelo grande sucesso de Viola Comilmar com Francesca Chilmi e Canhamã. A atriz escreveu e depois compartilhou uma foto dos dois no festival de Veneza. Quando a mãe natureza exagera em sua generosidade, aqui está o resultado. Encontro com Viola Comilmar na sexta-feira, 7 de outubro para o horário nobre no canal 5 no final de Sestriciola Notizia.